Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o oitavo ano. Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre a América do século XIX, a independência da América Espanhola, os Estados Unidos no século XIX, a doutrina Moron, a expansão territorial americana e a guerra de secessão. Bom, primeiro, como estava a situação da América no século XIX? No século XIX, ocorreram inúmeras transformações no continente americano. As colônias espanholas conseguiram se libertar por meio de vários movimentos militares. Nesse período, a América estava conseguindo bastante independência, principalmente com o fim da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda Guerra, em que a Europa estava passando por bastante crise, crises econômicas, crises financeiras, e também com a invasão de Napoleão Bonaparte à Espanha. Outra questão também foram as influências iluministas sobre as colônias espanholas na época dentro da América. Muitos estudantes e filhos de aristocratas da época trouxeram para essas colônias várias ideias iluministas, que eram a ideia de libertação, de descolonização e de independência dos estados espanhóis. Outra é, como já foi dito aqui, a invasão de Bonaparte à Espanha, que também facilitou as independências. Como a Espanha estava muito preocupada, porque na época Napoleão invadiu a Espanha, destronou o rei e colocou o seu irmão José Bonaparte para governar a Espanha. Então, isso facilitou com que as colônias espanholas na América conseguissem se libertar com mais facilidade, porque eles estavam muito preocupados com a guerra na Espanha e se despreocupou das suas colônias, até facilitando o processo de descolonização da América. A expansão também do território dos Estados Unidos, na época os Estados Unidos ainda não tinham expandido o seu território, até porque em lei ainda não se era permitido que os Estados Unidos expandissem o seu território. Então, nesse período, começam os Estados Unidos, tanto com a descolonização de territórios da América, e os Estados Unidos começam também, quando essas colônias começam a ficar independentes da Espanha, os Estados Unidos também começam a se apropriar de alguns desses territórios, principalmente na região oeste do continente americano. E a Guerra de Secessão, que foi a guerra que separou o norte do sul dos Estados Unidos, dos dois ideais completamente diferentes, um abolicionista e o outro não abolicionista, mas vamos ver mais à frente com mais detalhes. A independência da América Espanhola. Como se deu a independência da América Espanhola? Com exceção do Uruguai, Cuba e Porto Rico, as colônias espanholas da América proclamaram sua independência entre 1804 e 1825. Umas conseguiram proclamar no final da Primeira Guerra Mundial para o início da Segunda, e a maioria elas conseguiram proclamar sua independência no fim da Segunda Guerra Mundial, porque a Europa, principalmente com a crise que a Europa entra após a guerra. Os primeiros movimentos de libertação da América Espanhola começaram no século XVIII. Vários grupos, na época, principalmente com a situação econômica que a Europa estava enfrentando, vários grupos conhecidos como rebeldes começaram a se manifestar na época para a libertação dessas colônias. Houveram também muitas revoltas indígenas, como no Peru em 1780, revoltas dos escravos na ilha de São Domingos em 1791. Até então, o período de mão de obra escrava ainda não tinha sido abolido totalmente nessas colônias. Em 1810, os padres Hidalgo e Morelos lideravam o movimento pela libertação do México. E em 1821 veio a independência definitiva desses estados. Outro movimento também foi a desintegração do vice-reinado do Prata. Depois da queda de Napoleão e José Bonaparte, a Espanha tentou recolonizar toda a América Espanhola. Bem, enquanto a Espanha ainda estava lutando, né, porque perdeu o seu reinado, e Bonaparte havia conquistado o poder da Espanha, e os países estavam sendo descolonizados, a Espanha ainda não estava dando prioridade a essas descolonizações. No momento em que eles conseguem destituir e cair o governo de Napoleão Bonaparte e José Bonaparte, eles começam a querer colonizar novamente as colônias que faziam parte antigamente da América Espanhola. Só que eles não conseguem mais retomar o poder, principalmente porque a América já estava começando a expandir o seu poderio, e também porque nesse momento estava, a Espanha estava entrando em queda e em crise financeira. Em 1816, a Argentina se tornou oficialmente independente. Nesse período, o vice-reinado também foi diluído em estados nacionais soberanos, que aí foi a formação dos estados que compunham os Estados Unidos na época. E a província se esplatina. Os Estados Unidos, como estava a situação dos Estados Unidos no século XIX, nesse período de grande descolonização da América? Nesse período do século XIX, ocorreu uma série de transformações econômicas, políticas e sociais nos Estados Unidos. A agricultura passou a ser diversificada e realizada com um novo padrão técnico. As indústrias floresceram e atingiram elevado índice de exportações. Nesse período, o modo econômico, não só dos Estados Unidos, como praticamente do mundo, que primeiramente começou na Europa, estava mudando. A agricultura agora passa a ter uma forma diversificada de produção, porque entra o período industrial, a primeira fase do período industrial nos Estados Unidos. A indústria começa a ganhar terreno no país e começa a ter mais influência na economia do que a agricultura. O aumento da imigração também estava muito forte nos Estados Unidos, principalmente por conta da indústria que estava crescendo muito forte no país. Então, a imigração estava bem alta no século XIX. A burguesia industrial e financeira norte-americana expandiu-se no mercado latino-americano. Então, com o crescimento industrial, a burguesia vai se expandir por todo o território latino-americano. E chega o Brasil através justamente da coroa, na época inglesa, e começa a se expandir por todos os países que faziam parte da América Latina a uma nova forma agora de economia e que começa a substituir a agricultura, que é a indústria. Bom, nesse período, teve também a chamada doutrina Moron, que foi proferida pelo presidente James Moron, no dia 2 de dezembro de 1823, no Congresso Norte-Americano. Em seu pronunciamento, James deixou claro que o continente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia, sobre quaisquer aspectos, isto é, a América é para os americanos. Nesse período, ele determina que todas as decisões que aconteceriam no continente americano estavam estritamente relacionadas apenas aos americanos. Então, a Espanha não deveria ter nenhuma influência, nenhum âmbito, nem cultural, nem econômico e nem social. A ideologia da doutrina estava baseada em três princípios básicos. A impossibilidade de criação de novas colônias ao longo do continente, a intolerância à interferência de nações europeias em questões internas e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo países europeus. Isso fez com que os espanhóis, que viriam novamente colônias da América, recuassem frente a essa nova doutrina que estava sendo estabelecida na América. E que também impossibilitava os norte-americanos de entrar em conflitos também com os países europeus. Bom, nesse momento de descolonização e de mudança econômica na América, o território norte-americano começa a expandir seus territórios. No início do século XIX, os norte-americanos começaram a se expandir em direção ao oeste. Conquistando terras dos povos indígenas e estendendo suas fronteiras do Atlântico ao Pacífico. Apesar dessa expansão, muitos governantes serem contra a expansão norte-americana para o lado oeste porque eles sabiam que isso ia resultar em grandes conflitos com indígenas, inclusive grandes mortes. Isso não impediu com que os americanos, os Estados Unidos, exponissem seus territórios principalmente para o oeste. Fazendo com que houvesse muitas lutas e muitas brigas com indígenas, culminando em mais de 500 mil mortes, inclusive, por buscas e conquistas de territórios. Comprou o território de Louisiana na França e Flórida, dos espanhóis. Texas, Califórnia, Utah, Arizona, Nevada, Colorado e o Novo México, conquistados do México. Em 1867, comprou o Alasca da Rússia e então as regiões foram todas ocupadas por norte-americanos. Todas essas conquistas que os Estados Unidos fez em relação a esses territórios, eles não só queriam os territórios, como eles também queriam colonizar os territórios. Então, eles começaram a vender pequenas partes de terras para todos os jovens a partir de 18 anos, por valores bem baixinhos. E eles tinham que apenas dizer que se comprometer a morar pelo menos cinco anos no território, colonizando cada espaço deles. E colocando para fora vários indígenas que eram moradores, que moravam na época, que eram colonos daquele lugar. As regiões foram ocupadas também por pioneiros e milhares de indígenas foram dizimados e os outros confinados em reservas. Nessa época, aqui na América do Norte, muitas, muitas tribos foram dizimadas e também muitos outros foram colocados mesmo em reservas, como se não fossem colonos daquele lugar. Nesse período, mais de 500 mil índios foram mortos por norte-americanos. Não foi uma apropriação pacífica, foi uma apropriação violenta entre norte-americanos e indígenas. Bem, nesse mesmo período, os Estados Unidos também começaram a passar também por uma outra guerra, que era a Guerra de Secessão. Essa guerra agita os Estados Unidos entre 1861 a 1865. Qual foi o motivo da Guerra de Secessão? Na verdade, as diferenças econômicas e políticas dos Estados do Norte e do Sul foram decisivas para a eclosão desse conflito. Tanto o Sul dos Estados Unidos com o Norte dos Estados Unidos tinham visões políticas e econômicas completamente diferentes. E isso fez com que o Sul e o Norte se dividissem. O Sul era conhecido como os não-abolucionistas e o Norte como os abolicionistas, que apoiavam a não utilização da mão de obra escrava. O Norte possuía economia sustentada na indústria e no comércio e apoiava a abolição dos escravos. O Sul, ele possuía uma economia agrária e era exportador de produtos agrícolas e importador de produtos manufaturados. Lutava pela manutenção do escravismo. E a maior divergência entre o Norte e o Sul era o problema com o escravismo. Era uma questão social, era uma questão econômica também. Eram duas visões completamente diferentes. A indústria que estava começando a fazer parte e mover a economia dos Estados Unidos na época. Então, o Norte defendia a utilização da indústria como o poder econômico que mais movimentasse a economia da época. E o Sul defendia apenas como a economia agrícola, que fosse utilizada a mão de obra agrícola e também utilizando a mão de obra escrava. Então, com essas duas divergências de pensamentos, começa então a guerra que dura quatro anos nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul. Bom, nesse período, em 1861, é eleito no Norte dos Estados Unidos como presidente Abraham Lincoln. Isso fez com que essa guerra ganhasse mais força, porque os sulistas acreditavam que Abraham Lincoln era um grande não-abolucionista. E eles eram contra o governo de Abraham Lincoln. Então, isso fez com que, de fato, os Estados Unidos se separassem Norte e Sul, os abolicionistas não-abolucionistas. O Sul tentou se separar do Norte, formando assim os Estados Confederados da América. O Norte, então, vence a guerra justamente porque, com o governo de Abraham Lincoln, a ascensão dos Estados Unidos, tanto a econômica, então as conquistas de território por parte do Norte dos Estados Unidos, fez com que culminasse na vitória deles também, principalmente essa expansão territorial. e o Sul começa também, por conta da guerra, a perder território e devastar seus territórios também, porque o Norte começa a ter o apoio, não só de grandes aristocratas, vários empresários, pessoas que estavam envolvidas na indústria, a população e também os escravos, que, por ser um governo não-abolucionista, ganhou tanto a admiração quanto o apoio da maioria da população. Então, com essa guerra, o Sul começa a perder território e devastar todos os territórios que faziam parte desses Estados Confederados da América. O Norte, então, vence a guerra e, quando o Norte vence a guerra, justamente com a ajuda do presidente que foi eleito, que era o Abraham Lincoln, conseguiu a unificação novamente do Norte com o Sul, os Estados Unidos voltam a ser um, quebram essa separação. Isso, em 1865, vence a guerra, o Norte, e os Estados Unidos passam a ser um Estado confederado como era antes. E, então, em 1865, o presidente Abraham Lincoln morre justamente por conta de um... foi vítima de um assassinato. Muitos ainda não sabem de onde partiu a bala em que matou o presidente Abraham Lincoln. Deixa Marques na história porque ele foi conhecido como o presidente abolicionista que conseguiu liberar os Estados Unidos da mão de obra escrava, estabelece a indústria nos Estados Unidos como nova forma de economia e coloca a agricultura com um olhar diferente. Não mais aquela agricultura que era manuseada a partir da mão de obra humana, e sim agora com a mão de obra mais manufaturada. Para a gente entender o que nós vimos aqui, nós vamos resolver um exercíciozinho de fixação. Bom, primeira questão, quais os territórios conquistados do México pelos norte-americanos? Quais foram os territórios que faziam parte do México, que foram conquistados pelos norte-americanos e começaram a fazer parte do território dos Estados Unidos? Bem, tivemos o Texas, a Califórnia, o Utah, Arizona, Nevada, Colorado e o Novo México. Segunda questão, qual era a principal intenção da doutrina Moron? Era negar o direito de intervenção da Santa Aliança nas nações latino-americanas. Ou seja, a Santa Aliança, que era composta por espanhóis, pela coroa espanhola, eles não tinham o direito de intervir em nenhuma decisão que fosse relacionada a qualquer coisa, seja econômica, social ou cultural, da América Latina. Bom, para concluir, nós vimos hoje, a América Latina, no século XIX, estava passando por grandes transformações, transformações econômicas, políticas e sociais, saindo um pouco do modo de economia da agricultura para a indústria. A independência da América Espanhola, com a crise da coroa na Espanha e a atenção de todos os espanhóis, inclusive do rei na Espanha, facilitou com que as colônias espanholas na América fossem descolonizadas na época e se tornassem independentes. Os Estados Unidos, no século XIX, os Estados Unidos passam por uma mudança econômica, de uma agricultura que utilizava a mão de obra escrava, agora por uma indústria completamente diferente e com o fim da mão de obra escrava. A doutrina Moron, com a destituição de Napoleão Bonaparte e do seu irmão, eles queriam, a Espanha queria novamente colonizar as colônias que antes eram da Espanha, que estavam na América, e aí eles estabelecem, os Estados americanos estabelecem a doutrina Moron pelo presidente até então dos Estados Unidos, em que a Espanha não tinha nenhuma autoridade nem autonomia de decisão, nenhum poder de decisão para os Estados americanos e nem nas colônias americanas. A expansão territorial americana, então, depois da descolonização e da apropriação de alguns territórios que antes faziam parte da Espanha, a América do Norte começa a expandir seus territórios por todo o oeste dos Estados Unidos e começa a conquistar muitos territórios, inclusive territórios que eram de dominação indígena. E a Guerra de Secessão, que foi a separação dos Estados Unidos em Norte e Sul, por duas visões completamente diferentes, uma que já vivia o que os Estados Unidos estavam começando a compreender que era a nova forma de indústria, a nova forma de economia, e o abolicionismo. E o Sul, que não definiu o abolicionismo e sim entendia que a economia devia ser baseada, como sempre foi que era, na agricultura. E então, com a entrada do presidente, Abraham Lincoln, esse cenário muda, o Norte vence, conquista muitos territórios, e isso foi o que permitiu que eles vencessem também a conquista de muitos territórios no oeste dos Estados Unidos. Eles se unem novamente e, nesse momento, a indústria entra, de fato, em ascensão e a agricultura e a mão de obra escrava caem, entra em decadência e já não move mais a economia dos Estados Unidos como movia antes. Era importante, sim, mas a forma de economia muda completamente. E a mão de obra escrava deixa de ser utilizada. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.